Hoje nós vamos falar sobre dança e autocuidado. Como as práticas de corpo podem estar aliadas a uma vida mais saudável e a prevenção de lesões. Tanto para pessoas que praticam a dança, como para pessoas que não tem essa prática, mas querem também aumentar a sua qualidade de vida através do movimento. Eu trago para conversar hoje a bailarina e fisioterapeuta Marina Scandolara. Marina, conte um pouquinho para nós sobre o seu trabalho e sobre sua trajetória. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha trajetória e contribuir sobre essas reflexões sobre corpo, movimento, fisioterapia, consciência corporal e dança. Então a minha trajetória dentro da área do movimento iniciou com a dança desde criança. Fazia balé clássico, entre outras modalidades. E eu resolvi aprofundar esses saberes dentro da faculdade, da graduação de dança. E nessa graduação foi o lugar onde eu tive contato com esses saberes do corpo, essas teorias de estudo do corpo, do movimento, aprendizagem motora. Então foi aí que abriu esse leque de possibilidades que me fez compreender o corpo nesse modelo biopsicossocial, que é afetado, né? Tanto pelas emoções, quanto pelos afetos, quanto pela fisicalidade. Então compreender esse corpo de forma sistêmica já me trouxe muita motivação também, quanto educadora do movimento, né? Nesse interesse de saber quais são os mecanismos, né? Como esse corpo funciona. Desde o aprender um movimento pra dança, quanto um movimento mais terapêutico, né? A gente sabe que tá tudo integrado. A emoção, o sentimento. Então quando a gente move o corpo, a gente move a nossa história. A gente move as emoções, a gente libera, a gente dá fluxo, né? Pra esses sentimentos, pra essas energias internas dentro da gente. Então, tudo isso me trouxe um outro olhar pro corpo e pro movimento, enquanto facilitadora, enquanto professora de dança, enquanto na reeducação do movimento, né? Entender que esse corpo não é um corpo máquina, né? Não é um corpo que vai executar algo, mas é um corpo que contém toda uma subjetividade, né? O mundo, né? Dentro desse ser. Então o movimento, ele traz, ele expressa no mundo, né? Toda a subjetividade de cada ser. Então isso traz essa responsabilidade também pra esses trabalhos, né? O movimento do corpo, da dança, junto com a importância disso, né? No ser, enquanto ser humano, né? Então o quanto a gente precisa da vazão, da expressividade pra nossa saúde física, mental e dessa totalidade do ser, né? Então a gente sabe cada vez mais, não só as práticas físicas, né? Essa importância da questão hormonal, de tudo que a gente libera enquanto está produzindo uma atividade, o quanto isso é benéfico pra nossa saúde mental, física. Mas a gente tem toda essa questão emocional junto, né? Então acho que essas abordagens sobre o corpo foram me abrindo pra esses interesses, esse desejo de conhecer ainda mais. Então logo depois da graduação em dança, trabalhei muito tempo também com dança, também como bailarina, e tive muito interesse de aprofundar. Fiz as formações em Pilates, um método chamado Girotonic, e fui aprofundando os meus saberes sobre o corpo dentro da área da fisioterapia. Então sou graduada também em fisioterapia, e dentro da física fui integrando ainda mais esses saberes, né? Entendendo dentro da neurofisiologia quais são os funcionamentos, como se dão essas conexões dentro da aprendizagem motora. Então as fases do desenvolvimento, a importância desse estímulo do movimento, né? Então isso sempre me reforçou muito a importância e a potência da dança e dos educadores do movimento pro desenvolvimento tanto da criança, quanto pra essa reeducação postural, prevenção de lesões, tanto pro bailarino, quanto pra todos. Então a gente sabe que os nossos vícios posturais, os nossos hábitos de vida, eles estão nos distanciando um pouco, né? Porque seria esses alinhamentos, esse cuidado do corpo. Então muitas vezes a gente precisa retornar e realizar técnicas, tanto dentro da área do movimento, né? Como Pilates é uma delas, que a gente vai abordar um pouco mais hoje, quanto a própria dança ou a fisioterapia já nessa prevenção dessas lesões. Marina, como os trabalhos de consciência corporal podem ajudar na performance da dança e também contribuir para uma melhor qualidade de vida para as pessoas que praticam essas técnicas. Os trabalhos da percepção corporal ajudam a trazer essa consciência e autonomia do corpo. Então a gente vai ter esse melhor organização interna para realizar um movimento no dia a dia, na dança, para a especificidade do gesto. Então saber sobre um alinhamento mais funcional para o meu próprio corpo, saber sobre essa reeducação, né? Motora, sobre a minha postura, que é sempre dinâmica. Então exige esse de prestar atenção, trazer para a presença. Isso é muito importante, tanto para a prevenção das lesões, quanto para essa potência da expressividade. Quanto mais a gente conhece sobre si, e mais a gente sabe dessas potencialidades, desses limites. Então a gente tem caminhos mais claros, né? Para potencializar, para expressar através do corpo. Qual a relação que você faz com essas propostas na área de saúde? Eu vejo esses trabalhos de percepção corporal como de muita importância para gerar essa consciência interna, essa escuta interna e autonomia, né? Dentro da área das abordagens da educação somática, a gente usa esse termo de autorregulação. Esses trabalhos facilitam essa hominostase e essa autorregulação do corpo, que é essa capacidade do corpo se adaptar e se reorganizar, né? Diante dessas diversidades do ambiente. Então eu vejo muita potência nesses trabalhos, principalmente da reeducação do movimento, a postura dos alinhamentos, ter essa percepção do corpo, se perceber, né? Poder ter essa autonomia desse cuidado com o próprio corpo pode prevenir muito as lesões a longo prazo que estão posturadas, coluna e principalmente trabalhar a favor, né? A gente trabalhando como aliado, né? Dessa potência do corpo para gerar saúde, para gerar equilíbrio interno, sabendo que somos seres integrados. Então esse autocuidado, ele traz esses benefícios, né? Para o corpo, para a mente, para as emoções. Então a gente vai integrando esses campos para que eles possam estar mais harmônicos. Então a dança tem um potencial muito grande para isso, quando também trabalhada com essa visão mais ampla, né? Da subjetividade dos corpos, respeitando os minutos dos corpos, podendo se apropriar disso como potência, né? Nessas dinâmicas internas do corpo e respeitando cada um na sua individualidade. E esse foi o nosso Café com Dança de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre essas propostas de consciência corporal e no que elas podem interferir na nossa vida e na nossa saúde. Obrigado, Marina, por estar com a gente hoje e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho